Fala aí, molecada do UOL, tudo na boa? Aqui é o Bilito com mais um vídeo pra vocês, hoje prosseguindo nos vídeos de eventos, né? Nós temos o evento Valentine's Day, o dia dos namorados, ou amores, tá no ar, que tá rolando aqui essa semana, né, beleza? São duas semanas de evento, na verdade, e como de costume vocês já sabem, eu trago os guias do evento. Então vamos lá, vamos prosseguir aqui com todas as conquistas que vão dar direito à progressão de um ano de luta, um ano de conquista, né? É uma conquista que vai te dar um título também, e é isso aí. Só que antes eu queria mostrar uma coisa engraçada que aconteceu. Eu fui fazer umas fotos com a Raquel, acerca dos dias dos namorados, e a gente acabou sendo entrevistado, aparecendo na televisão, cara, olha que maneiro. Olá, bom dia. Por que decidiram vir fazer esta sessão? É, gostamos bastante de fotografar também, então muitas vezes nós não temos fotos nossas, e é legal, nesses dias assim, é legal ter alguma coisa registrada nossa. E é fácil mostrar os sentimentos à frente da câmera? Pra mim não, geralmente tá acostumada a estar atrás da câmera, então às vezes eu fico um pouquinho envergonhada. Eu sei que é que ela é muito tímida, mas não precisa perguntar se está a gostar desta experiência. Sim, é bom, é diferente. E qual dos dois é que é o mais romântico? É eu. Sou eu, sou eu. É, sim. Ah, moleque, tá ligado, né? O papai aqui é muito, muito romântico. Mas vamos lá, vamos lá pro evento então. Então, o que acontece é o seguinte, a gente vai ter esses goblins que vão estar distribuindo quests nas capitais, tá? Todas as capitais tem, tanto Horda e Aliança. Eu vou fazer aqui de Horda, mas pra Aliança é exatamente a mesma coisa, não vai mudar absolutamente nada. Então vamos lá, vocês que começam por pegar todas as quests que estão disponíveis aqui, e a gente vai fazer todas elas por sequência. Uma dessas quests chama-se Amor em Pedaços, que requer que você jogue esse coraçãozinho aqui, que você utilize ele em 10 jogadores diferentes. Então é bem facinho, é só você jogar isso aqui em cima de cada um desses jogadores aqui da sua facção. Daí depois que você terminar essa quest, é só simplesmente chegar lá e entregar e receber a sua moedinha, que é a prova de amor. Ela é a moeda do evento também, que a gente vai utilizar pra comprar todas as outras coisas legais. Então vamos agora pra segunda quest, que é essa daqui, Alguma Coisa Fed. Ela simplesmente requer que você use também o item que está relacionado à quest nos guardas de cidade também. Pra tirar aí o mau cheiro deles, tá um perfumezinho aí. Nos guardas são seis deles e é bem tranquilo de se fazer. Assim que a gente terminar, a gente volta lá e entrega a quest para o carinha. Agora a próxima quest que a gente precisa fazer é Surrupiando Perfumes. Ela é bem facinha de se fazer também, só que ela não aparece no mapa. Então eu vou mostrar aqui os locais, tanto pra Horda e pela Aliança. Quando você fala com o NPC, ele te transforma num Goblin e você vai sair correndo. O personagem vai ficar correndo automático. Se você tiver alguma skill de aumento de velocidade, pode utilizar que você vai continuar a correr mais. Só que não pode subir na montaria. No caso da Horda, é aqui do lado de fora de Urgrimar. Quando você sai, vira logo à esquerda também. Bem aqui na porta, olha. Aí tem um grupo ali de Goblins. É só você passar correndo em frente a eles e depois eles vão tacar uma caixinha nas suas costas e você volta lá e entrega a quest para o NPC onde você pegou a quest. No caso da Aliança, é a mesma coisa, é meio do lado esquerdo da porta de Vento Bravo, tá? Na porta da cidade de Vento Bravo. Assim que você sai, você vira à esquerda. Então ali, os Goblins na mesma, é só pegar, voltar e entregar. Então daí a próxima vai ser a amante do Goblin, que é muito simples. Também nem vale a pena eu mostrar. Simplesmente você seguir os passos. Ele vai te pedir para encontrar uma menina no local marcado no mapa. Depois vai te mandar procurar o carinha, um outro Goblin, dentro do banco, dentro da barbearia, dentro de vários locais ele vai falando. Então é simplesmente você se localizar dentro da cidade. Isso daí não tem mistério nenhum. Daí após isso é a quest Uma Conversa Amistosa, que também é marcada dentro do mapa. Então é só você seguir as pistas. E depois de você interrogar esse personagem, você vai ser enviado de volta ao NPC inicial, que começou todas as quests. E aí sim a gente chega ao final das quests básicas e vamos começar a fazer a quest que é diária. Essa próxima que vamos fazer é uma quest diária. Podemos fazer todos os dias para ganhar moedinhas do evento. E o local de conclusão dessa quest é lá em Udum. Também vocês podem abrir aqui o mapa da quest para poder verem. Udum é aquele último mapa lá embaixo, no sulzinho de Kalindor. E o que a gente precisa fazer? Chegar lá, matar cinco dos membros, também dos inimigos aqui. E depois usar essa bomba que vai estar habilitada na quest para destruir um desses carrinhos dos químicos deles aqui. Pronto, depois disso é só voltar, entregar e receber a sua recompensa, não se esquecendo de que essa quest pode ser feita todos os dias, ok? Mas não dê mole também, porque olha aqui, vai ter um monte de bobão lá querendo arrumar PVP no momento do evento. Então, tomem cuidado. Depois disso é só vocês voltarem para a capital, entregar a quest e receber já a primeira conquista do evento, que é a Paixonite Epidêmica, que é concluída após vocês fazerem todas essas quests. Após isso, eu aconselho que vocês inscrevam-se na DG também. Vocês podem vir aqui na fila de DGs e procurar diretamente, ou podem falar com aquele Goblin que deu as quests para vocês, porque ele também inscreve vocês nessa DG específica do evento, tá bem? É muito legal para a gente ganhar algumas conquistas e umas recompensas bem bacanas. Daí, assim que aparecer a busca para vocês, vocês aceitam. Vão lá dentro de Shadowfang Keep, que é a DG do evento. São apenas três chefes, também não tem mobs, não tem nada. É simplesmente questão de chegar lá com o seu grupo, zergar os três chefes e pronto. Você vai ganhar uma conquista, tá bem? Que é o triângulo amoroso. Só que essa conquista não tem a ver com a progressão do Protodraco, mas é uma conquista a mais que você recebe. E outra coisa legal que também recebe é essa caixa em forma de coração, onde você pode receber uma montaria, um pet ou mascote, e além de outras coisas como cartões do evento, né? Ou a moedinha específica do evento, tá bem? Já vou lembrando que essa montaria é o drop mais raro do jogo. Mais raro do que qualquer montaria. Então, se você não pegar o foguetão do amor, não fique triste, porque ela realmente é muito rara. E logo no início do evento, você vai receber uma caixinha, que é o kit do colecionador de patuais adoráveis, tá bem? Essa caixinha, ela vai te dar a possibilidade de criar pulseiras de patuais adoráveis também. E essas pulseiras podem ser utilizadas para cumprir algumas missões, que são muito importantes. Eu aconselho que vocês guardem sempre algumas pulseiras, tá? E outras vocês podem gastar também para comprar uma prova de amor, né? Cada pulseirinha pode comprar uma prova de amor, que é uma das moedinhas do evento. Mas é mais interessante vocês guardarem as pulseiras para cumprir a missão diária. Como é que a gente consegue essa pulseira? Matando qualquer tipo de mob que dê experiência para o nosso personagem, que daria, né? Ou seja, o nível dele tem que estar verde, laranja ou vermelho para você, que seria como se ele te desse experiência. Então, vá para qualquer lugar onde você ganha experiência e farm lá por bastante tempo, farmando muitos, muitos patuaiszinhos para criar dessas pulseirinhas. Então, é só prosseguir matando os mobs, tá? Não precisa nem catar o loot, é só matar mesmo. Depois eles vão caindo na sua bolsa os patuais adoráveis. Com 10 patuais, você consegue fazer uma pulseira de patua adorável. E quando você fizer 12 pulseiras, você vai ganhar essa conquista aqui, que é o encantador, que faz parte da progressão do evento. Então, faça isso. Beleza, eu só aconselho que pare o farm depois que vocês tiverem pelo menos 4 pulseiras, porque a gente vai precisar entregar para os 4 chefes guerreiros que a gente tem, tá bem? Para vocês verem quais são os chefes da sua facção, seja a Horda ou a Aliança, basta você abrir a conquista Amor à Pátria, aí no seu inventário, e você vai encontrar. E depois que você entregar uma pulseirinha para cada um deles, além de receber a recompensa que eles dão, 5 moedinhas, vocês também vão receber essa conquista Amor à Pátria, que faz parte da progressão. De qualquer forma, eu vou mostrar para os jogadores iniciantes, para eles não ficarem perdidos, tá bem? Primeira Horda aqui, o chefe Voldim vai ficar no Castelo Gromacho, no meio de Orgrimá, então é bem fácil de encontrar esse cara. Depois nós temos a Rainha Banshee, Silvanas, lá em Cidade Baixa. Só que para ter acesso à quest, a gente tem que estar do lado de fora da cidade, no Salão do Rei Terenas, tá bem? Vocês podem vir de dirigível de Orgrimá para cá, e assim vocês entram direto aqui no Salão, e lá embaixo na cidade, aqui vocês vão encontrar a Silvanas. Basta descer o elevador, vir por esse caminho, e aqui está o túnel que dá acesso à Sala da Silvanas. Depois daqui, vocês podem pegar do lado de fora da cidade, um teleporte lá para a cidade de Lua Prata. E aí vocês vão chegar já na sala onde está o Lord Temarteron, o rei, só que não é aqui que a gente vai pegar a quest. A gente vai ter que andar até esse ponto aqui, ok? Dentro do bazar. E aqui no bazar, vocês pegam a quest, e depois voltam para lá e entregam ao Lord Temarteron. Depois disso, vocês podem voltar pelo mesmo caminho, ou então dar teleporte para Orgrimá, e de Orgrimá vão direto para a Thunder Bluff, o penhasco do trovão, onde a gente vai encontrar o último da horda, que é o Caerne Casco Sangrento. E os goblins que dão a quest para ele estão aqui embaixo, nessa plataforma. Mas se você pegar a quest aqui, entregar para o Caerne. Após fazer tudo isso, você já vai ter a sua conquista. Ok, vamos então agora aqui a parte da aliança. Também eu vou começar pela cidade de Alta Forja. O goblins fica logo aqui na entrada da cidade, bem na porta, vocês têm aqui essa barraquinha. Basta simplesmente pegar a quest com eles, e depois seguir por este caminho aqui, até a sala do Conselho de Três Martela, onde está lá o Barba Bronze, né? O Muradinhos. E vocês podem entregar a quest para ele, e pronto. O próximo que a gente vai fazer em Darnassus, a sacerdotisa de Elune, de Irã, de Murmure dos Vientos. É só vocês chegarem aqui no meio da cidade, pegarem a quest com esse carinha, e ir direto no templo de Elune também. Ela é mais fácil de se encontrar. Está logo aqui em cima. Basta subir isso aqui e tal. E ela está ali no final dessa trilha aqui. Depois eu vou mostrar aqui em Exodar, na ilha da Neva. Vocês podem vir até aqui, do ladinho de Darnassus. Do lado de fora da cidade a gente tem aqui a barraquinha. Pega a quest e é só seguir esse caminho, conforme vai estar aparecendo aí no mapa de vocês, até lá o ponto onde a gente vai encontrar o Profeta Velen. Lá é que a gente vai ter que entregar o patoisinho para ele, depois que a gente farmar nos nossos mobs. E o último que eu fiz aqui, o Rei Varianin, no Distrito Comercial, no meio de Vento Brava. Basta vocês se deslocarem para lá, daquele canto onde tem a batilha de Vento Brava, e aqui que está o Varianin também, lá no Distrito Comercial, é onde vocês pegam a quest. E para esse vídeo não ficar muito grande, eu vou dividir em duas partes, como eu faço na maioria dos eventos, que fica muito grandão. Então se você quiser continuar assistindo, clique no link que vai aparecer na sua tela, mas não esqueça de avaliar esse vídeo. Se você gostou, deixe aquele joinha. Então vamos embora.